Bom dia a todos, eu vou ser breve, porque sei que a agenda do nosso presidente é apertada. Estou aqui falando como um executivo de uma empresa, então eu não posso fazer aqui um discurso político, mas não se enganem, eu não vou deixar de dar o meu testemunho da má gestão e da corrupção que foi instalada nessa empresa durante a era da gestão do PT. João Henrique, aqui no nosso uniforme tem proteção contra fogo, proteção contra choque elétrico, tinha que estar escrito aqui embaixo, proteção contra a corrupção, contra a má gestão que foi praticada nessa empresa na época da gestão do PT. Isso tem que ser dito. Vamos pegar um exemplo, um gerente, um gerente de obras da Petrobras, Barusco, devolveu R$ 290 milhões. Uma pessoa devolveu R$ 290 milhões. Não foi um julgamento, foi ele voluntariamente, vou fazer aqui uma colaboração premiada, vou devolver R$ 290 milhões. Não tem sido fácil reverter a situação que a empresa se colocou. Estou falando aqui em defesa da empresa Petrobras. Desde 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras, nós pagamos mais de R$ 200 bilhões de reais de dívida. Vou repetir, estamos carregando nas costas aí o pagamento de R$ 200, mais de R$ 200 bilhões de dívida desde janeiro de 2019, que foi quando eu entrei na Petrobras. Hoje, nós somos cobrados aqui à empresa, vocês aí que têm amor ao macacão, à bandeira do Brasil, à empresa Petrobras, nós somos cobrados porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está caro. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Está fazendo falta esses produtos. E por que que o Brasil ainda não conseguiu atingir a autossuficiência desses produtos? Essa corrupção toda do passado, primeiro, afugentou todos os investidores privados do país. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não está aqui, porque eu sei da dificuldade que ele tem de fazer um bom trabalho, de demonstrar as boas contas fiscais, e conseguir atrair investimento privado no Brasil. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro, o Mubadala investindo aí no refino da Bahia. E aqui também os nossos produtos estão fazendo falta na produção da Petrobras. Vou dar aqui alguns exemplos, promessas que foram feitas na era da gestão do PT. Que promessas foram essas? Vamos construir refinaria no Ceará, vamos construir refinaria no Maranhão, vamos contratar sondas para o pré-sal, vamos botar o Comperge para funcionar. Todas essas promessas têm um ponto em comum. Não gerou uma gota de gasolina, não gerou uma gota de diesel, não gerou uma molécula de gás a mais. E por isso, hoje, a gente tem essa dificuldade aí. Menor a oferta, maior o preço. Se a oferta fosse maior, o preço seria menor. Então, gente, eu vou falar aqui para os meus colegas da Petrobras. De fato, trabalhamos numa empresa e fazemos uma gestão responsável. Não podemos fazer aqui da empresa um campo de discussão política. Mas é nosso dever, é o nosso dever dar o testemunho, dar o testemunho e dizer o que aconteceu aqui na Petrobras. Isso é defender a Petrobras para que esse período de corrupção e de má gestão nunca mais se repita. Nunca mais se repita. Estou conhecendo hoje o presidente Jair Bolsonaro. Não o conhecia, nunca havia interagido com ele. Então, quero lhe agradecer, presidente, por ter feito aí da direção da Petrobras uma direção técnica, uma direção de concursados da casa, um grupo que trabalha para o bem do Brasil. Acabou aquela era de padrinho político, acabou aquela era de indicação política. Então, desejo aí saúde a todos. Um ano de 2022 que vai ser de muita luta, mas a gente precisa estar de cabeça erguida e não podemos ser omissos. O silêncio dos bons pode ser a vitória dos maus. Muito obrigado.